Meninos e meninas, bom dia! Eu sou a Anitta 1, hoje vamos dar continuação no nosso bordado, vagonite. Vocês vão precisar de uma tesoura, vocês vão precisar de uma agulha, eu vou trabalhar com essa linha Crescent de 25 nilás, meu tecido tem 38 de largura com 17 de altura, que é uma faixinha, tá? Pra nós fazer um bordado. Aí vocês podem bordar em toalha, aonde vocês desejar vocês bordem. Eu tô bordando no meio eu fiz com marrom, né? A Cleia 125 com marrom, e agora nilás eu tô passando em volta. Fica bem bonito esse bordado depois de pronto, pra vocês fazerem aí na casa de vocês. Aí a linha, eu medi, a linha eu medi duas vezes a largura do meu tecido, ó. Duas vezes a largura do tecido, pra vocês fazerem aí, ou tecido ou toalha, ou o que vocês forem bordar, tá? Pra vocês fazerem. Aqui nós vai pegar, pegamos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse vídeo aqui é o número 2, pra vocês fazerem. E essa é a continuação. Agora nós vai subir, vamos pegar, pegar 2 pontos, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui em cima do quadradinho nós pegamos 12 pontos, tá? Agora nós desse aqui, ó, vamos pegar 5 pontos. Vamos pegar 5 pontos. aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos aqui em cima do quadradinho. Agora nós desse, vamos pegar 5 pontos aqui. Nós faz esse lado, depois nós faz o outro lado, a hora que nós terminar isso, nós faz o outro. Agora aqui nós pega 12 pontos, ó, em cima do quadradinho aqui. 12 pontos aqui, ó, em cima do quadradinho. Agora aqui nós desce, vamos pegar 5 pontos, ó, 5 pontos aqui. Agora nós sobe, pega 12 pontos, ó, em cima do quadradinho. 12 pontos aqui. E aí nós desse aqui, ó, pegar 5 pontos. Pra vocês fazerem em toalha, fazer o barradinho pra pegar no pano de copa, fazer no pano de copa mesmo o próprio tecido, aqui nós pega 12. Então, onde vocês desejar, vocês faz, tá? 12 pontos aqui, ó. Aqui nós vai pro final, se você estiver bordando aí, vocês também estão indo pro final. Aqui nós vai pegar todos os pontos, ó. Pegar 10 pontos aqui, ó. Começou com 10, né? Aí pega 10. Agora vai ficando assim. Agora nós vai pro começo de novo. Aí vai continuar com a mesma linha. A mesma, a mesma metragem também da linha, né, que é a Nilás. Agora aqui nós pega um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Sete pontos aqui. A metragem, duas vezes a largura do tecido, tá? Da faixinha ou da toalha. Aqui nós vai pegar dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete. Aqui nós pega sete. Agora nós sobe, pula uma carreirinha no meio. Vamos fazer o oitinho, tá? Ó, o oitinho é assim, ó. Vocês pegam ele, ó. Fica assim. Aí vocês passam no mesmo ponto, ó. Pra fazer o oitinho. Agora aqui pra frente nós pega sete pontos de novo. É facinho, ó, o oitinho aí, ó. O oitinho tem que ficar enlinhadinho com isso aqui, ó. Primeira carreira aqui. E essa carreira aqui. Agora nós desce, vamos pegar quatro pontos. Agora nós sobe, vamos pegar sete pontos, até chegar na viradinha do oitinho, ó. Agora nós sobe aqui, deixa uma carreirinha no meio. Vamos pegar um ponto aqui, ó. Pra fazer o oitinho, ó. Agora nós passamos no mesmo pontinho do oitinho. E vamos pegar sete pontos pra frente de novo. Contando com o pontinho do oitinho, tá? Ó, fica assim. Faça assim pra vocês fazerem o oitinho. Aprende aí pra vocês fazerem, tá? Aqui nós vamos pegar quatro pontos. Agora nós sobe, vamos pegar sete pontos de novo, inteiro no ponto do oitinho. Aqui, ó. Agora nós sobe aqui, pulo uma carreirinha e pego um ponto. Ó, o oitinho é assim, ó. Tá vendo? Ele fica assim. Aí vocês viram aqui, passa debaixo do mesmo pontinho aqui, ó. Aí pega sete pontos pra frente de novo. Aí, ó. Ele fica assim. Esse é o ponto oitinho. Aí nós desce aqui, ó. Vamos pegar quatro pontos de novo. Aqui nós sobe, vamos pegar sete pontos, inteiro no começo do ponto oitinho. Agora nós sobe, pulo uma carreirinha no meio e pego um ponto, ó. Aí, ficou tortinho, né? Agora nós vira aqui em cima aqui, ó. Passa debaixo do mesmo pontinho, ó. É fácil de fazer, ó. Pegamos sete pontos. Ó, fizemos o oitinho. Agora nós desce. Vamos pegar quatro pontos aqui, ó. Agora nós sobe de novo, vamos pegar os sete pontos aqui, inteiro no ponto oitinho. Ó. Agora nós pulamos uma carreirinha e vamos pegar um ponto. Ó. Ele fica tortinho, ó. Agora nós vai passar dentro dele, ó. Ó. Aí vem pra cá, ó. Pegar sete, ó. Sete pontos de novo. Agora nós desse aqui, ó. Vamos pegar os dez pontos aqui, ó. Que é no final. E aí fica assim. Agora nós vai comer isso de novo. Comer isso de novo. E aí passa a linha na agulha, né? Rapidinho. E aí passa a linha aqui. E aí nós continuamos. E aí nós continuamos. Pronto. Agora nós vai... Caminho na metragem de linha, ó. Nós continuamos com a nilaça. Vamos pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Seis pontos aqui. Agora nós sobe, vamos pegar três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Até perto do ponto oitinho. Agora nós sobe, vamos pegar dois pontos, ó. Em cima do ponto oitinho aqui. Um, dois pontos. Aí nós desce aqui, ó. Vamos pegar sete pontos de novo, ó. Sete pontos aqui. Pegar um, dois. Agora nós desce aqui no meio, ó. Desce aqui no meio aqui. Vamos pegar três pontos aqui, ó. Três pontos. Agora nós sobe, pegar sete pontos. Tê perto do oitinho, ó. E aí aqui o meio aqui vai fechando, ó. Agora nós sobe, vamos pegar... Pegar dois pontos. E aí nós desce aqui, ó. Pegar... Pegar sete pontos, ó. Sete pontos aqui. Bem facinho de fazer. As meninas que queriam bordar o oitinho aí, ó. Façam, tá? Aqui nós pega três pontos. Aqui nós sobe, pega sete pontos. Sete pontos, ó. Aqui nós sobe aqui no ponto oitinho e pegamos dois pontos. Um. Aí nós desce aqui de novo, ó. Vamos continuar pegando os sete pontos. Quando a gente desce aqui no meio, ó, pega três pontos. E nós sobe aqui, ó, vamos pegar sete pontos. Sete pontos aqui, ó. Aqui nós sobe no ponto oitinho, ó, pega dois pontos. Aqui nós desce, pega sete pontos aqui, ó. Aqui nós desce no meio, ó, pega três pontos. Agora nós sobe, pega sete de novo, ó, sete pontos. Agora nós sobe aqui, ó, no oitinho, pega dois pontos. Agora nós desce aqui, ó, vamos pegar sete pontos. Sete pontos aqui, ó. Olha como vai ficando bonito. Vocês podem fazer na própria toaia, aqui nós pega dez pontos, ó. Pode fazer na própria toaia também, fica mais bonito ainda. Vocês escolhem a cor da linha, se quiser fazer dessa cor aqui, vocês fazem, não quiser? Vocês veem outra cor que vocês gostem, faz, ó. Então, nós vai pro começo de novo. A mesma metragem da linha, tá? Duas vezes e meia. A largura do tecido. Aqui nós vai pegar três, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos aqui, que vai diminuir, já diminuiu. Agora nós vai subir. Vamos subir aqui, vamos pegar... Três, quatro, cinco, seis, sete pontos de novo. Três, quatro, cinco, seis, sete pontos aqui. Três, quatro, cinco, seis, sete pontos aqui. Aqui nós sobe. Pega dois pontos. Dois pontos aqui. Aí nós pula uma carreirinha aqui, ó. Pega um ponto. Vamos fazer o ponto oitinho de novo, tá? Ó. Pegamos dois pontos. Fica assim. Agora nós pegamos sete pontos, ó. Sete pontos aqui. Agora nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. Quando nós sobe aqui, ó. Pegar sete pontos de novo. Agora aqui em cima do dois, ó. Tem um ponto oitinho no meio, nós pega dois pontos, ó. Dois pontos aqui. Aí nós só pula uma carreirinha, ó. Pega um ponto. Aí nós desce, pega no mesmo pontinho do oitinho, ó. Pega dois pontos. Aí nós desce aqui, ó. Pega sete pontos. Sete pontos aqui. Que nós desce aqui, ó. Vamos pegar. Dois pontos. Agora nós pega sete de novo, ó. E aí nós sobe, pega dois, ó. Dois pontos. Pula uma carreirinha, pega um ponto. E aí nós desce, ó. No mesmo ponto oitinho, pega dois pontos. E aí nós desce aqui, ó. Vamos pegar sete pontos aqui, ó. E aí nós desce aqui embaixo, aqui, ó. Pegar dois pontos. Aqui nós sobe, pega sete, ó. Sete pontos. Agora nós sobe aqui no ponto oitinho, ó. Pega dois. Pula uma carreirinha, pega um. Um ponto. E aí nós desce aqui, ó. No oitinho, pega dois. E aí nós desce aqui, ó. Vou pegar sete pontos. E aí nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. E aí nós sobe aqui, ó. Pegar sete pontos. E aí nós sobe aqui, pega dois. E aí nós sobe aqui, pula uma carreirinha no meio, pega um ponto. Agora pega dois. Aí desce. Pega sete pontos aqui, ó. E pega todos os pontos, ó. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um, ó. E aí E aí Obrigado.